Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui me fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, manos, hoje é um podcastzinho, a gente vai conversar um pouco aí sobre a situação do Modern Warfare. Eu fiquei de fazer esse vídeo mais cedo, durante a semana, mas como tiveram vários outros vídeos aí pra fazer, inclusive tem muitos vídeos pra eu fazer de armas gold e tudo mais, né? Eu acabei demorando um pouco mais do que eu previsto, mas, cara, finalmente estamos aqui. Esse vídeo vai ser um pouco mais opinativo pra falar o que eu tô achando do Modern Warfare, certo? Tem muita gente aí que me pergunta, ah, eu vou comprar o jogo e tal, como é que é que funciona? Tá prestando? Não tá prestando? Então, pois é, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas, antes de começar, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e dar um like nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá. Gente, antes de tudo, quero dizer o seguinte, eu tô amando esse jogo. Cara, a mecânica do jogo tá extremamente bem feita, tá muito boa. As armas, o som das armas, os gráficos estão incríveis. As animações, cara, eu tô adorando, mas tem alguns problemas, certo? Que todo mundo já sabe, né? Que não são problemas difíceis de resolver, são problemas bem easy. Então, assim, no geral, a nota que eu dou pro jogo é muito boa, certo? Principalmente porque eles estão ouvindo a comunidade, então, assim, a tendência é só melhorar. Tanto que saiu uma notícia aí, um rumor do Game Revolution, que na real nem tomo como rumor mais, porque o cara já vazou, 100% das notícias que ele vazou foram verdadeiras, né? Que ele tem uma fonte lá dentro da Infinite World, e falaram que o jogo vai ter mudanças, sérias mudanças, vai ser revisado esse mês agora de novembro. Ele falou que vai ser no final do mês, mas eu não sei se vai ser no final do mês. Eu acho que daqui umas duas semanas, mais ou menos, eles devem mudar muita coisa, né? Tô chutando aí duas semanas, mas pode ser que seja realmente no final do mês. Mas então, o que que tá acontecendo, basicamente? Cara, o jogo tá lotado de camper, certo? O jogo tá lotado de camper, 95% dos players são campers. Por quê? Porque o design do jogo foi feito pra isso, o design foi feito pra favorecer pessoas que não sabem jogar. Ai, Corvo, você tá falando mal dos nubes, hein? Não, calma, vou explicar. Esses últimos dias agora, tá circulando aí um trecho de uma entrevista de dois desenvolvedores da Infinite Wars, circulando no subreddit do COD, do Modern Warfare, e o que acontece? Nessa entrevista, eles falam sobre o desenvolvimento do jogo e tudo mais, e eles enfatizam muito esse lance do novo player entrar no jogo, sentir frustrado e sair. Então, tipo assim, eles enfatizam bastante que eles querem que os novos players tenham uma experiência boa, não sei o quê. Então, tipo assim, todo o design do jogo foi feito pra isso, pra favorecer os novos players. A galera que não sabe andar, que não sabe atirar. Aí os caras pegam e falam assim, Ah, a gente quer que os players novos tenham uma área segura, pra poder aprender a andar, aprender a mirar, aprender a atirar, né? Aí, tipo assim, a galera caiu matando em cima desse trecho, porque ele tem uns dois meses já que foi feita essa entrevista, alguma coisa assim, né? Na época, ninguém nem tchum. Mas aí a galera caiu em cima matando, falando, tipo assim, Ah, então vocês estão prezando pelo realismo no jogo, e vocês querem que os jogadores tenham uma área segura, que os jogadores se sintam safe, que eles fiquem tranquilos. No meio da guerra, os caras estão tranquilos, eles têm uma área segura. Aí você tá lá no meio dos prédios, mandando bala nos outros, aí ele para no canto e fala, hum, agora tá safe, agora tá tranquilo. Mas então, por que que isso acontece? Gente, isso aqui é bem óbvio. Se você for analisar de um ponto de vista comercial, é muito óbvio que isso vem da Activision. Nossa queridíssima Activision, linda, maravilhosa. E cara, isso nos últimos códigos fica bem, bem nítido, com os especialistas, né? Vocês lembram Black Ops 4, como é que foi? Cara, Black Ops 4, meu Deus do céu. Você não fazia nada a partida inteira, aí você ganhava um cachorro que saía matando todo mundo, e tipo, era dois tiros de pontos, não, dois não, três tiros de pontos e cinquenta no cachorro, pra ele poder morrer. Então assim, é óbvio que essa decisão vem da Activision, os caras têm que respeitar essa decisão, justamente porque a Activision tá interessada em atrair novos players, certo? Player velho, player antigo, player hardcore, que nem a gente, não é interessante. A gente aí que joga há mais de dez anos, que joga essa bagaça desde o início, a gente não gasta cem reais numa roupinha, tá entendendo? Então assim, é muito mais interessante pra eles fazerem um jogo com o design todo feito em cima dos novos players, porque essa é a galera que eles querem agradar, essa é a galera que gasta dinheiro no jogo, entendeu? Mas, o que que aconteceu? O tiro saiu pela culatra, porque assim, cem por cento da comunidade ficou insatisfeita com esse tipo de mecânica no jogo. Como assim esse tipo de mecânica? Alguns retrocessos aconteceram nesse jogo. Por exemplo, o perk Ghost, há muitos anos já, esse perk foi mudado, né? Antigamente ele era dessa forma, se você ficasse parado, independente de como você estivesse, você não aparecia no minimapa. Aí depois eles mudaram pra, se você tiver parado, você aparece no minimapa. Por quê? Pra não incentivar a galera a ficar parado, entendeu? Coisa que está acontecendo nesse jogo. Então assim, é no mínimo estranho, eles pegarem uma mecânica que foi mudada há muito tempo, e voltar ela por um jeito original, de 10 anos atrás, sendo que isso, obviamente, favorece os campers, né? O jogo tá com uma série de falhas, eu não acho que os mapas sejam o principal problema, certo? Eu acho que se a gente tiver esses mesmos mapas, e um jogo que beneficia todos os play styles, porque no caso o jogo tá beneficiando só quem é camper, o jogo tem que beneficiar também quem gosta de ruxar. Tanto que antes do lançamento do jogo, eles deixaram isso bem claro, que eles querem um jogo que beneficie vários tipos de play style, que você consiga jogar de várias formas diferentes. Coisa que não tá acontecendo agora, né? Mas então, eu acho que se a gente tivesse esses mesmos mapas, com mecânicas que beneficiem o play style agressivo, seria tranquilo, você não veria tanto camper assim, óbvio que vai ter camper, sempre vai ter camper, mas eu não acho que seria nesse nível tão absurdo, certo? Tem uma galera aí desesperada, né? Que, nossa senhora, mano, paciência é uma virtude, né? Paciência é uma virtude. Os caras jogaram o jogo um dia, aí já tava aqui no canal, tudo desesperado assim, Ai meu Deus, eu gastei meu dinheiro, mano. Esse jogo tá muito ruim, mano. Ai meu Deus do céu. Não, calma, calma. O jogo tem problemas, e cara, vai ser resolvido, é óbvio. Só de você ver o feedback da galera, da comunidade, é óbvio que vai ser resolvido. Então assim, esperem mudanças, porque elas vão vir. Já foi confirmado que o minimapa vai voltar ao normal, ele vai voltar a aparecer quando você atira. Óbvio que isso teria que acontecer, porque o minimapa, do jeito que tá, não funciona. Aquela bússola não funciona, ninguém olha pra aquele trem. Outras mudanças eu acho que também vão vir. Eles vão mexer nos passos, né? O som dos passos tá extremamente alto. Parece também que eles vão mexer um pouco nos mapas. Não sei, não sei confirmar pra vocês essa, se é real mesmo ou não, mas eu espero que mexam sim. Mas cara, no geral, eu tô bem feliz com o jogo. Eu acho que é um dos melhores COD, se não o melhor dessa geração, certo? Pelo menos, se for comparar com os que saíram nessa geração, AW, BO3, WW2, Infinity Warfare, BO4, esse pra mim tá sendo o melhor, certo? Em todos os quesitos. Mesmo lotado de camper, mesmo os mapas não sendo tão bons, cara, pra mim tá sendo o melhor. Eu acho que o jogo tem potencial pra ser um dos melhores COD da franquia, certo? Potencial ele tem, vamos ver o que eles vão fazer com esse potencial, mas no geral eu tô bem feliz, eu tô achando que esse ano vai ser um ano muito bom. Os problemas que o jogo tem pra mim nenhum é impossível de resolver, então assim, vamos esperar as mudanças aí pra ver como que vai ser, mas eu acho que tá tranquilo, porque eles estão ouvindo o feedback da galera, certo? Eu acho que tem algumas coisas principais que tem que ser mudadas, pelo menos agora no começo, eu acho que eles tem que revisar o Dead Silence, certo? Pra mim o Dead Silence tinha que ser um perk, não tinha que ser aquele fio de upgrade, querendo ou não, isso interfere muito pra galera que ruxa, galera que gosta de ruxar, mesmo se eles diminuírem, se eles arrumarem os passos do jogo, ainda seria ideal pra galera que ruxa ter o Dead Silence como perk. Outra coisa que eu acho que eles tem que fazer é dar uma revisada nos mapas, certo? Porque com certeza tem coisas que dá pra fazer, dá pra fechar umas janelas aí, fechar umas portas, ver um... diminuir os mapas, né? Porque puta merda, tem uns mapas gigantes que você não consegue achar os caras, e o jogo termina por tempo. Eles tem que revisar o som dos passos também, isso aqui é uma coisa que, cara, não tem condição, mas eles já falaram que vão ver isso. Pra mim, eles tem que arrumar o spam de Claymore também, porque, cara, tá um spam de Claymore insano. Fora que as Claymore estão meio bugadas, a distância delas tá muito grande, e às vezes ela explode, e você morre, você tá atrás dela, tá meio bizarra essa Claymore. Mas assim, eu acho que principalmente eles tem que arrumar os erros mais comuns, que é uma coisa que eu acho até estranha de ter no lançamento. Por exemplo, o nível do personagem não aparece direito, as challenges tudo bugadas, a progressão das armas não tá contando direito, então assim, acho que tem coisas mais importantes pra eles resolverem antes, certo? Esses erros básicos, e aí depois eles arrumam o resto do jogo. Mas cara, essa é a minha opinião, escreve aí pra mim o que você tá achando do jogo, se você tá gostando ou não. Eu acho que daqui uns meses ele vai ficar assim, infinitamente melhor, depois que tiver tudo já resolvido, tudo arrumadinho. Então é isso, escreve aí pra mim, vamos ter uma conversinha aí da hora, dá like no vídeo, e é nóis. Valeu, falou, e fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.